Ela já arrasa com uma venenosa, com muitos fãs e milhares de seguidores, a audiência é garantida pela Record Goiás. Como já diz o nome, Cristal veio para brilhar. Com aquele veneno necessário e do bem, ela faz fofocas sobre as celebridades do jeito mais divertido possível, com a cara do povo. 100, 200 pares de sapato a gente acha muito, né? Eu acho 10 muito. Ela tem milhares, é milhares mesmo. Mas usa tudo isso ou não? Ah, então, eu não sei. Será que usa? O Loares, ela tem depósito para esses sapatos. O quadro da Hora da Venenosa é um sucesso, é um sucesso na rede também e não diferente, é um sucesso aqui em Goiás também. A Cristal é uma profissional maravilhosa, profissional dedicada, competente, consegue os índices de audiência junto com a Nini, que é a Cobra, junto com o Loares. É um quadro ali que é uma interação maravilhosa, acho que o público já se acostumou, né? Com essa interatividade, esse humor que eles têm. No último sábado, a Nossa Cristal foi mais longe e longe mesmo, viu? Quase mil quilômetros de Goiás para a bancada do Balanço Geral São Paulo. Gente do céu, essa é a Cristal, gente. Vocês já devem conhecer. A Venenosa de Goiás está aqui tirando o platozinho com a gente. Bem-vinda a Cristal. A Record Goiás hoje, ela é referência para a rede, até pelo nosso momento de audiência, nós conseguimos um destaque em São Paulo, que faz com que os nossos profissionais estejam também no holofote, né? Então a ida da Cristal para lá, para a gente é um motivo de muito orgulho. Toda pessoa de televisão tende a casar com uma pessoa tímida. Rafael, já começou a tremer. Nossa, eu já antes, quando vocês me convidaram para fazer essa entrevista, já comecei a não dormir de noite direito. E por falar em nervosismo, como é que ficou a Cristal quando ela ficou sabendo que ia para São Paulo? A hora que o diretor ligou para ela, desligou o telefone, já começou a soluçar, a chorar. Aí eu falei assim, não, se for para chorar, eu vou ligar no diretor lá e mandar cancelar a sua viagem para São Paulo, não vai mais não. Aí ela abriu o sorriso, já ficou mais calma e aceitou e foi bom. Ela ficou com um pouco de medo, assim? Ela ficou com receio, né? Sim, porque para São Paulo é a melhor praça que tem no Brasil, né? São Paulo, então assim, ela ficou se sentindo assim, nossa, o mais importante que ela se sentiu foi reconhecida, né? Pelo trabalho que ela faz aqui, então ela ficou super feliz de ter ido para São Paulo. O que representa para a Cristal, você enquanto maridão aí, sempre do lado dela, o trabalho dela, os fãs, a Record? Olha, eu fico orgulhoso e feliz do trabalho dela, porque ela faz um trabalho muito bem feito aqui na Record, e ela faz com alegria, com brilho no olho, então assim, eu fico super feliz pelo trabalho que ela tem hoje realizado, pelo sonho dela, que sempre foi estar diante de uma câmera. E tem uma passagem até antiga que a mãe dela conta, que quando era criança ela se vestia, pegava as roupas da mãe dela, salto alto da mãe dela e saia na rua desfilando, assim, como se fosse artista mesmo. Então, já sabia, sim, não sei se sabia, mas pelo menos era o sonho dela, desde criança já, fazer apresentar ou se aparecer pelo menos, né? Então, acho que hoje ela está realizada com o trabalho dela, com o serviço dela, com o emprego dela, e eu estou super feliz, contente, porque ela realizou um sonho dela. Querida, você está achando que eu ia perder a oportunidade? Estou aqui até batendo cabelo. Sabe o que acontece? É que a dona Cristal adora contar fofoca dos outros, principalmente das celebridades, e hoje é o dia dela. Eu vou contar umas fofoquinhas, sei tudo sobre você. E eu estou no seu local, no seu cantinho sagrado, que é a nossa casa, é o cantinho sagrado, né? Vendo aqui aquilo que você mais ama, né? Que é o local onde você chega para descansar. Olha só o que eu descobri, gente! Todo mundo sabe, né, Cristal? Não é nenhum segredo. A canje brina, minha filha. Vamos embora escolher. Vamos ver taça que tem de taça e bebidas. Tem até um tonelzinho aqui. Esse aqui é um dos cantinhos especiais, né, da Cristal. Com os copinhos. Amiga, depois a gente vai ver, marcar um churrasco, tá? Esse aqui é um dela. Agora, o outro cantinho, que eu fiquei sabendo que quando ela chega, ela entra por essa porta aqui, tá? Não tira nem a maquiagem e vem pra cá. Aqui é o cantinho dela. E eu, meu amor, aqui, ó, só vou me jogar. Cadê o travesseiro? Aí, conhece esse aqui, né? E, ó, agora vamos embora ver, porque você tem um recado. Eu vou assistindo com você, tá? Oi, meu bem. Tô aqui diante da câmera. Sabe que é muito difícil estar aqui. Sabe que eu sou muito tímido. Mas, por essa ocasião, eu quero te parabenizar pelo seu sucesso na TV, pelo que você faz, pelo serviço que você desempenha no seu quadro, que é muito bom. Tenho orgulho de você pelo serviço seu. Pela alegria, pela sua espontaneidade. Parabéns pelo seu trabalho e por ser uma ótima esposa dentro de casa, companheira, amiga. Te amo muito. Parabéns. 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 Parabéns.